Então você não ia acreditar Ela parecia um foguete indo mais alto e mais alto Então a Rainbow Dash deu um rasante E quando ia cair ela deu uma reviravolta Aí ela olhou pra todos os lados tipo Rainbow Dash! Ufa Rainbow Dash! Vixe, a Pinkie Pie, agora não Rainbow Dash! Agora não, Pinkie Pie! Mas, mas Rainbow Dash! Eu tô no meio de uma coisa Eu disse que agora não! Eu ia te falar pra olhar essa montanha Oi My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras A intenção Fiel e forte O grande coração Gentileza A cara certa E a magia Está com quatro My Little Pony Sua cidade hoje é tudo para mim My Little Pony My Little Pony A rainha das brincadeiras Ai, eu tô procurando a Rainbow Dash E vocês a viram? Oi, você viu a Rainbow Dash? Ah, obrigada mesmo assim Twilight, você viu a Rainbow Dash por aí? Não é ela ali em cima? Rainbow Dash! Ufa! Essa foi por pouco Ah, eu aqui! Eu preciso de um favor, Rainbow Dash Ufa! Ai, deixa pra lá, vai Olha, eu prometo que vai ser muito, muito, muito divertido Ai, então tá bom Pra direita Não, 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 não Um pouquinho pra esquerda Espera, direita de novo Agora um pouquinho pra direita Sem sair da esquerda Para! Hum, talvez uns centímetros pro sul Agora alguns pro norte Legal Só mais alguns pra... Pink Boy! Quer dizer, perfeito Agora espere pelo meu sinal Vai! Rainbow Dash Deixamos o Spike com saluço Essa foi boa Você sempre consegue me pegar Ah, não, não se machucou, né? Não seja boba Dragões são a prova de fogo Ah, tá, que bom Espero que os pergaminhos também sejam Você já viu alguma coisa mais engraçada? Só consigo pensar numa coisa Eu não sabia que você gostava dessas pegadinhas, Pinkie Pie Você tá brincando? Eu adoro fazer pegadinhas É só pra se divertir E a Pinkie Pie adora antigação Quer saber, Pinkie Pie? Você não é tão inconveniente quanto eu pensava Você quer dar uma volta? Mas vai ser... De verdade? Ético? Basta dizer que quer Será que ela tá em casa? Eu não sei, mas isso vai ser o máximo Aposta Assim Não sei, mas isso vai ser onde ela está Como você quiser Não sei, mas isso vai ser Não sei, mas isso vai ser Hã? Ai, ai! Mas que diagem é isso? Tem alguém lá? Quem a gente vai molhar? Quem a gente vai molhar? A Fluttershy? Não, 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 não podemos fazer isso com ela. Ela é muito sensível. Nós vamos magoá-la, mesmo com a brincadeira mais inocente. É, você tá certa. A gente precisa de outra vítima que seja bem mais durona. Então, quem é que vai ser? Eu tenho alguém a mais durona por aqui. Você vai ver! Legal! Quem é? Quem é? Quem é? Eu conheço! Com certeza! Você é bem próxima! Muito boa, Pinkie Pie! Levanta, Rainbow Dash! É um novo dia e nós temos pegadinhas pra... Bom dia, Pinkie! Gilda, essa aqui é a minha amiga Pinkie Pie. E aí, qual é? Pinkie, essa aqui é a minha amiga Grifo Gilda. O que é um grifo? Ela é metade águia e metade leão. E totalmente incrível! É isso aí! É isso aí! A Gilda é minha melhor amiga da época da escola de vôo Junior Speedster. E aí, cê lembra do hino? Claro! Nos faziam cantar toda manhã. Eu nunca tirei essa porcaria da cabeça. Então... Ai... Só por você, Dash. Junior Speedster é nossa vida! Voar disputa corrida! Junior Speedster é missão! Para sermos os melhores nesse mundão! Isso foi legal e me deu uma grande ideia pra uma pegadinha! Gilda, você vem? Ah! Eu gosto de uma boa pegadinha como todo grifo, mas Dash... Você prometeu que iríamos voar essa manhã. Vamos? É... Bom... Pinkie Pie, você não se importa, né? Eu combinei antes com a Gilda. A gente se vê mais tarde. Ah! É claro! Sem problemas! Divertam-se, garotas! A gente se vê! Mais tarde... Nossa, isso foi legal! Como nos velhos tempos! É! Só que mais rápido! E aí, agora? Oi, gente! Já é mais tarde! E eu tô vendo vocês! Pinkie Pie! Ai! Você é tão imprevisível! Ei, Dash! Ainda tem fôlego pra chegar antes de mim naquela nuvem ali? Uma corrida? Pode apostar que sim! Um, dois, três e já! Ei! Eu venci! Até parece! Eu ganhei de você! Ah! Sem chance! Com chance! Ah, qual é? Eu tava na sua frente! Eu acho que não! Ah! Pode ir sonhando! Lembra lá do meu caminho? Muito bem, garotas! Essa foi por pouco! Mas eu acho que a Rainbow Dash chegou na frente por um fiozinho de cabelo! Ou foi por uma peninha pequenininha de asa! Ha! Tá vendo? Ainda bem que a Pinkie Pie tá aqui de prova! Eu não falei que eu tinha ganhado? Tá, Dash! A última que chegar naquela nuvem é um ovo de dragão! Vai! Acho que a altitude tá me deixando um pouco tonta! Ah! Ah! Esperem garotas! Puxa! Quase me deixaram pra trás dessa vez! Hum! Então, Dash! Tem novos truques no seu acervo ou você é completamente da velha escola? Sem manobras? Haha! Pode me ver sentada porque vai levar algum... Ei, Pinkie! Vem aqui! Oi! Você não sabe o que quer dizer a expressão cai fora! Dash não precisa de uma boba como você quando eu estou na área! Então é melhor você ir embora, Pinkie Pie! E ir voando! Como uma pedra! Quero ver se ganhar dessa! Ué, cadê a Pinkie Pie e a invenção maluca dela? Ah, ela foi embora! Alguma coisa sobre tirar uma pedra do caminho? Ah! Ah! Então, Pinkie Pie, tem certeza de que essa amiga da Rainbow é tão má assim? Ah! Tenho! Ela fica tirando a Rainbow Dash de mim! Ela estourou os meus balões e me mudou cair fora! Eu nunca conheci um grifo tão mal! Na verdade, eu nunca tinha conhecido um grifo, mas eu sei que se tivesse não seria tão mal e tolo como a Gilda! Sabe o que eu acho, Pinkie Pie? Que? Bom, eu acho que tá com ciúmes! Ciúmes? Rocha de ciúmes! Bem, no seu caso, rosa de ciúmes! Bom, é ciúmes! É ciúmes! Ouça, Pink! Não quero te ofender! Mas não é porque a Rainbow Dash tem outra amiga e não faz de Gilda uma tonta! Talvez seja você, Pinkie, que tenha que melhorar suas atitudes! Melhorar as minhas atitudes? Mas eu... Mas... Foi a Gilda que... Tá falando sério! Ai! Talvez a Twilight esteja certa! Talvez a Gilda não seja uma chata, chatona, chatíssima! Talvez eu é que seja uma ciumenta, ciumentona, ciumentíssima! Pau! Eu tenho que fazer o meu trabalho com o tempo agora! Não vai demorar muito! Por que que você não vai dar um passeio e depois eu encontro você? Beleza! Então eu vou comer alguma coisa por aí! Até mais! Ai! Uma cobra! Uma cobra! Corram para as colinas! Salve-se quem puder! Suas frutas não estão frescas! Tadinha da vovó Smith! Ela não sabia que era uma piada! Foi horrível! Não, 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 não! Não posso julgá-la! Foi uma pegadinha engraçada! Eu acho! Mas eu julguei errado! Ela não é só horrível ou ripilante, é também uma ladra! Não, 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 não! Ela vai devolver! Só uma brincadeira! Vamos, meus pequeninos! Por aqui! Por aqui! Mamãe Pato, o caminho está livre! Ei! Por favor, me perdoe! Eu tô andando aqui! Desculpa! Desculpa! Eu só estava guiando! Desculpa! Desculpa! Por que não olha por odiando a garota? Mas... Mas eu... 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 Me poupe! Todos esses pôneis estão me deixando louca! Eu tenho que ir! Ela é uma tonta! Uma ladra! Uma valentona! É o tipo mais horrível e o ripilante de pessoa! Eu aguento! Mas ninguém trata Fluttershy desse jeito! Ninguém! Isso merece atitude extrema! No estilo Pinkie Pie! Bem-vinda! Seja bem-vinda! Bem-vinda! Mas afinal de contas, quem é essa Gilda? Ai, me disseram que é uma velha amiga da Rainbow Dash! Um grifo tão raro! Você conheceu a Gilda! Como ela é? Oh! É! Bom! Te falo depois, Twilight! Bem-vindas! 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 Ahn! Pinkie Pie! Sobre essa festa pra Gilda! Ahn! Você acha mesmo que é uma boa ideia? Acha mesmo? Ai, não esquenta a cabecinha com a chata da Gilda! A de tia Pinkie Pie vai cuidar muito bem dela! Mas eu sou um ano mais velha que você! Gilda! Eu estou tão honrada de fazer uma festa assinada por Pinkie Pie! Eu espero mesmo que você se sinta muito bem-vinda entre nós pôneis! Oh, Pinkie Pie! O velho truque do choque no aperto da pata, você é demais! É! Essa foi demais, Pinkie Pie! Vem, Gil! Eu vou te apresentar as minhas outras amigas! Eu já vou, Dash! Eu sei o que está armando! Ótimo! Eu sei o que está planejando! Eu espero que sim! Não era pra ser uma festa surpresa! Eu quero dizer que estou de olho em você! E eu? Estou com os olhos em você! Gente, eu gostaria de apresentar a Gilda, uma velha amiga da Rainbow Dash! Vamos homenageá-la e recebê-la em Ponyville! Boa Gilda! Boa Gilda! Boa Gilda! Boa Gilda! Boa Gilda! Irma-se, por favor! Balinhas de limão? Uma não faz mal! Hum... Quente! Ai! Gil! O ponche! E aí? O que você achou hein? Pimenta na bala e o ponche no copo furado! Impagável! Impagável! Sim! Hilária Ô, Gil, olha aqui, presente Cobrinha surpresa Alguém fez isso comigo no mês passado Aposto que eu sei quem foi Aposta mesmo? Ai, que delícia, braço Isso aqui tá muito delicioso Hora do bolo, gente Ei, posso soprar as velas? Por que não deixamos a Gilda soprar as velas? Afinal, ela é a convidada de honra Exatamente Velinhas que acendem de novo Adora essa pegadinha clássica Quem será que fez isso, hein? Ei, quem será? Quem liga? Esse bolo tá demais Spike! O quê? Está ótimo, prova Oxe, você não ficou brava por causa de umas velinhas, né? Claro que não, Dash Sempre é boa hora pra uma pegadinha Então vem, vamos pegar o bolo Ei, eu tô de olho em você, como uma águia Mas não pode ficar de olho como um grifo? Oi, gente É hora de colocar a cauda no pônei Vamos lá! Ai, meu jogo favorito Posso ser a primeira? Minha cauda combina Hum, bom, eu sou a convidada de honra e eu tenho a cauda roxa Sim, a Gilda tem que ir primeiro Coloca a venda nela, Spike Ei, ei, o que tá fazendo? Ah, vamos girar e girar você E agora pode colocar a cauda no pônei Vá em frente e coloque a cauda Vá em frente e coloque a cauda Sim, isso é outra pegadinha, né? Eu vou por aqui Espere, o pôster está... Ah, Gilda, você colocou a cauda na ponta errada Essa é sua ideia de diversão? Nunca conheceu um grupo tão chato e tonto em toda a minha vida E Pinkie Pie, você Você é a rainha da tontice com suas pegadinhas tontas Você achou que iria me fazer ser menos descolada? Pois bem Dash e eu somos dez vezes mais descoladas que todas vocês juntas Vamos, Dash Estamos cheias dessa cena patética Vamos, Rainbow Dash Eu disse que estamos indo Quer saber, Gilda? Fui eu quem armou todas as pegadinhas dessa festa O quê? Então eu sou a rainha da chatice Ah, qual é, Dash? Eu estava brincando Olha, elas não eram todas para você Só que você teve o azar de cair em todas elas Ah, eu devia saber A do copo furado era a cara da Rainbow Dash Sem chance Foi a Pinkie Pie Ela que armou toda essa festa para me fazer de boba Eu? Eu fiz essa festa para mudar suas atitudes Pensei que uma boa festa te deixaria menos carrancuda E você não precisa de ninguém para te fazer de tonta Penso que meus velhos amigos deveriam tratar meus novos amigos de outro jeito Descolada é tudo o que te importa É melhor você procurar novos amigos descolados em outro lugar Ah, é? Bom, você, você, você como um interruptor Descolado em uma hora e boboca logo depois Quando cansar de ser boboca, vê se me procura Não foi legal Estou falando da estraga-prazeres Nossa, o que aconteceu? Que isso? Olha, me desculpem por ter trazido a Gil daqui Eu não sabia o quanto ela era rude E Pinkie Pie, desculpa por ela ter estragado essa festa maravilhosa que você fez Ei, se preferir com a estraga-prazeres, eu não ligo Que isso? Eu prefiro você Sem ressentimentos? Sem ressentimentos Ei, Pinkie, desculpe por dizer que tava julgando o Gil de errado Pelo jeito, eu que te julguei errado Tá tudo bem, Twilight, nem você pode ser a esperta, espertona e espertíssima sempre Vamos, homens, temos uma festa inteira pra fazer Teleste, hoje aprendi que não é fácil aceitar quando quem você gosta prefere ficar com alguém não tão legal Mesmo sendo impossível controlar as amizades do seu amigo, é possível controlar nosso próprio comportamento Basta continuar um bom amigo No final as diferenças cairão e as verdades virão à tona Sua dedicada aprendiz, Twilight Sparkle Querida Twilight Sparkle, minha mais dedicada aprendiz Tinta errada Tinta errada Tinta errada Tinta errada